Já me lembro Sim lá me lembro Sim lá me lembro Sim lá me lembro Música 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 Já me fio é muito baixo quando você é dito Aqui você vai para lá e acabando desde que você é teu amor Oh, 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 o que eu queroorder Bura O que é isso? Beleza 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.